Atenção senhoras e senhores, só quem tá preparado pra celebrar aí Chama que é pra Jesus! Vem, vem, vem que é pra Jesus É um tempo de alegria, chama que é pra Jesus Vem com o DF Se Miriam não sou, eu também posso dançar Dança pra Jesus, dança pra Jeová Se tu não aprendeu, eu vou te ensinar Vamos todos juntos, vamos todos celebrar Vai! Vai adorando, glorificando, celebrando sem cessar Jesus está na área, não pare de celebrar Vai adorando, glorificando, celebrando sem cessar Jesus está na área, vem, vem, vem E vem pro lado, vem pro outro, vai pra trás e vai pra frente Bota o mundo junto no movimento dos crentes Vem pro lado, vem pro outro, vai pra trás e vai pra frente Todo mundo junto no movimento dos crentes Pro lado, pro outro, vai pra trás e vai pra frente Todo mundo junto no movimento dos crentes Vem pro lado, vem pro outro, vai pra trás e vai pra frente Todo mundo junto! Vai! 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 Chama que é pra Jesus! Show! Se Miriam dozou, eu também posso dançar Vem dançar pra Jesus, vai dançar pra Jeová Se tu não aprendeu, eu vou te ensinar E venha todos juntos, vamos todos Vai adorando, glorificando, celebrando sem cessar Jesus está na casa, não pare de adorar Vai adorando, glorificando, celebrando sem cessar Jesus está na casa E vem pro lado, vem pro outro, vai pra trás e vai pra frente Todo mundo junto no movimento dos crentes Vem pro lado, vem pro outro, vai pra trás e vai pra frente Todo mundo junto no movimento dos crentes Pro lado, pro outro, vai pra trás e vai pra frente Todo mundo junto, ha! 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 E vem pro lado, vem pro outro, vai pra trás e vai pra frente E todo mundo junto! Chama! 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 Chama que é pra Jesus!